O Brasil precisa muito da força da gente O Brasil precisa muito de você Levanta a mão, levanta a mão Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer Levanta a mão, levanta a mão O Brasil precisa muito de você Levanta a mão, levanta a mão Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer Levanta a mão, levanta a mão O Brasil precisa muito Levanta a mão, levanta a mão Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer Levanta a mão e vamos lá Que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar Quero avançar, seguir em frente Reeleger Fernando Henrique presidente Levanta a mão e vamos lá Que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar Quero avançar, seguir em frente Reeleger Fernando Henrique presidente Ele plantou a semente do futuro É o pulso firme nesse tempo turbulento Está fazendo um Brasil pra todo mundo Mas felicidade é construção que leva tempo Levanta a mão e vamos lá Que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar Quero avançar, seguir em frente Reeleger Fernando Henrique presidente Levanta a mão e vamos lá É só você querer que amanhã assim será Que lugar você espera Em que mundo quer viver? Viva a paz e não a guerra Que mais crianças vão nascer Que mais crianças vão nascer Se você quiser assim E lá no fundo acreditar É só você querer que amanhã assim será Não importa Não importa a sua crença Nem a forma de pensar Nem a forma de pensar É só você querer que amanhã assim será É só você querer que amanhã assim será A voz de Deus é a voz do povo Olha Lula aí de novo Lula é um grande presidente E vai continuar com a gente Não troco o certo pelo duvidoso Eu quero Lula de novo Lula é um grande presidente E vai continuar com a gente Continua nosso companheiro Deixa o homem trabalhar Humilde, justo e verdadeiro Deixa o homem trabalhar Não é só o nosso presidente Lula vai continuar É um grande amigo da gente Eu quero Lula lá A voz de Deus é a voz do povo Olha Lula aí de novo Lula é um grande presidente E vai continuar com a gente Não troco o certo pelo duvidoso Eu quero Lula de novo Lula é um grande presidente E vai continuar com a gente Nosso Brasil no rumo certo Deixa o homem trabalhar O futuro não é mais incerto É treze! É treze, é treze, é treze, é treze, é treze! Escute agora a maior parada de sucesso em Minas Gerais Quem conhece Aécio não vota jamais Os mineiros conhecem o Aécio melhor do que ninguém Não é à toa que lá o Aécio perdeu de lavada para Dilma no primeiro turno Aécio, quem conhece não vota, com a força do povo PT Vou falar de um patriota, um ilustre cidadão Pessoa bem preparada pra comandar a nação Deputado que já limpa, com tudo de aprovação Homem de conselho raro, senhor Jair Bolsonaro Candidato do povão Bolsonaro está chegando para a alegria do povo Trovadeira vai ter fim A coisa que está ruim vai ficar boa de novo Um defensor da família, onde está nossa raiz? Bolsonaro vai à luta pra fazer o povo feliz Botar o país a limpo, é isso que sempre quis Tirar de circulação, esse mando de ladrão que assaltou nosso país A esperança agora é lula lá, quero de volta ao meu país E vamos junto agora é lula lá, quero de novo ser feliz A esperança agora é lula lá, quero de volta ao meu país E vamos junto agora é lula lá, quero de novo ser feliz É triste quando a dor faz o meu Brasil chorar, quero mais respeito Agora é o amor, deixa o coração chamar O Brasil tem jeito é lula lá, 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 lá A esperança agora é lula lá, quero de volta ao meu país E vamos junto agora é lula lá, quero de novo ser feliz A esperança agora é lula lá, quero de volta ao meu país E vamos junto agora é lula lá, quero de novo ser feliz Quero de volta ao meu país É o capitão do povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus, você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Igual a ele nunca existiu Vota 22 pra frente meu Brasil É o capitão do povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus, você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Igual a ele nunca existiu Vota 22 pra frente meu Brasil É o capitão do povo É o capitão do povo É o capitão do povo É o capitão do povo